Agora o futebol começa amanhã a Copa Paulista 2024. O campeonato vai ter transmissão da Record Interior. O primeiro jogo que vai ser exibido por aqui é neste sábado entre o Rio Claro e o Grêmio São Carlense às 3 horas da tarde. Então vamos ver agora como o Grêmio São Carlense e as outras seis equipes da nossa região estão se preparando para essa disputa. O elenco do Grêmio São Carlense está renovado e é jovem com idade média entre 20 e 22 anos. No comando tem treinador experiente, com passagens por grandes clubes como Cruzeiro, Vasco e Bahia. Bruxelles trabalha pela primeira vez no estado de São Paulo. Foi uma boa preparação, fizemos um amistoso. Esse amistoso também contra uma equipe que vai disputar a Copa Paulista, se eu não me engano na Série A2. Foi um feedback muito importante que nós tivemos. Então a gente entende que a gente não chega naturalmente 100% para essa estreia, mas com certeza o Grêmio será uma equipe competitiva nesse primeiro jogo. Uma estreia fora de casa, tem toda a questão de estrear fora de casa, mas acreditamos muito em uma equipe competitiva e que vai buscar um bom resultado. Será a primeira vez também que o Grêmio disputará a Copa Paulista. Quando a gente quer ser grande, a gente tem que se acostumar a jogar com os grandes. Então acho que essa foi a principal bandeira do Grêmio em disputar a Copa Paulista. Você tem equipes aí da Série A1, da Série A2, da Série A3. Hoje o Grêmio participa da Série A4 do futebol paulista. Então assim, se tudo der certo dentro do nosso projeto, e a gente subir o ano que vem, e de repente subir daqui a dois anos novamente, a gente vai estar podendo jogar com essas equipes daqui a dois, três, quatro anos. Então a Copa Paulista te dá a oportunidade de você estar enfrentando essas grandes equipes. A Copa Paulista 2024 tem 26 clubes, oito a mais que em 2023. As equipes estão divididas em cinco grupos. Os três melhores de cada chave, além do quarto melhor na classificação geral, se classificam para a próxima fase. Aqui na área de cobertura da Record interior, além do Grêmio São Carlense, outros seis times estão na disputa. O Taquaretinga, que está no mesmo grupo do Grêmio, volta a disputar o campeonato após 16 anos. A equipe manteve jogadores do paulista da Série A4, mas trouxe 18 reforços. O técnico Marelli está há dois anos por aqui e quer surpreender os adversários. É um campeonato difícil, a gente sabe da dificuldade que é o campeonato. O campeonato tem um nível muito mais alto do que a gente vem enfrentando. Então vai ser um laboratório para todos nós, mas a gente está muito feliz em participar. Cinco times da região estão no grupo B. O Monte Azul quer se recuperar após o rebaixamento para a Série A3. O clube se prepara há mais de um mês com amistosos e fortaleceu o elenco com jogadores campeões dos paulistas das Séries A3 e A4 e com passagens por Criciúme e São Paulo. Contamos com o apoio do nosso torcedor, que será fundamental para a gente conquistar o nosso objetivo. A gente espera que ele nos incentive em todos os jogos e a todo momento. Creio que a nossa preparação foi muito boa e nós estamos preparados para isso e está tendo uma sintonia muito boa. O adversário na estreia será a Francana, que vive o momento oposto depois de ser vice-campeã da Série A4 e subir para a Série A3 do Paulista. Mais da metade do time renovou o contrato. Alguns jovens chegaram e o clube quer manter o bom momento. Voltar ao cenário nacional é importante. Ter calendário o ano inteiro, como nós já conseguimos esse ano. Uma dessas duas vagas representa essa motivação para esse grupo. E todos nós estamos muito motivados e esperamos contar com essa motivação de toda a torcida da Francana, da cidade de Franca, esse polo industrial fortíssimo, que falta voltar a ter sua equipe forte também no cenário nacional. O Botafogo também está na Copa Paulista e vai mesclar jogadores sub-20 e do time principal de acordo com os compromissos do brasileiro da Série B. Já o comercial está focado na Copa Paulista e quer deixar para trás o rebaixamento para a Série A3 do Paulistão. A equipe foi reformulada e o técnico Betinho só quer pensar daqui para frente. O primeiro jogo do Leão é contra o Barretos, time que manteve a base do Paulista e contratou oito jogadores que estavam em atividade no interior de São Paulo, Santa Catarina e Pará. Fizemos praticamente um mês de preparação, sabemos da dificuldade que vai ser a competição com quatro equipes também qualificadas dentro do nosso grupo e esperamos na sexta-feira conseguir o resultado para iniciar a competição da melhor maneira. Além do título, os clubes da região estão de olho nas vagas para as Copas do Brasil e Série D do Brasileiro. É uma competição que a gente vê com bons olhos até também em função da preparação do elenco para a temporada de 2025. E a cobertura completa da Copa Paulista você vai acompanhar aqui com a gente na Record Interior. Reforçando então os jogos deste final de semana dos times da nossa região. Amanhã, às oito da noite, em Barretos, a equipe da casa recebe o comercial. No sábado, o Taquaritinga joga contra o União São João também em casa. E o Grêmio São Carlense encara fora de casa e o Rio Claro e você vai acompanhar essa partida ao vivo a partir das três horas da manhã, das três horas da tarde, desculpa, aqui na Record Interior. Monte Azul e Francana duelam em Monte Azul Paulista no domingo. E já o primeiro jogo do Botafogo foi adiado por causa do calendário da Série B do Brasileiro. Então, cola na grade, Copa Paulista, futebol na Record, a sua paixão em campo.